Aí DJ R, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda hein meu Um lagado meu pé fica atrás de mim, sei que ela quer dar mas espera um pouquinho Aí é novinha tu tem que entender que tem várias no meu muito do que você Basta você esperar, que você vai ter mas me liga depois Porra DJ R, eu bopo Mas me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de quatro Rebolando pá, caralho, quicando pá, caralho Eita caralho, caralheta porra, eita caralho, caralheta porra Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma rola Eita caralho, caralheta porra, eita caralho, caralheta porra Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma rola Eita caralho, caralheta porra, eita caralho, caralheta porra Sou safada, sou cachorra, gosto muito de uma rola Me liga depois que eu tô ocupado que tem uma cachorra aqui de quatro Rebolando pá, caralho, quicando pá, caralho Rebola no par, caralho, quicando par, caralho Rebola no par, caralho, quicando par, caralho Mas me ligaram em posse, eu tô ocupando que tem uma cachorra aqui de quatro Rebola no par, caralho, quicando par, caralho Aí DJ R, maestro dos fluxo, caralho, cê tá foda, hein, meu Um lagado meu pé fica atrás de mim, sei que ela quer dar mais, espera um pouquinho Aí novinha tu tem que entender que tem barazão mesmo e tudo que você Basta você esperar que você vai ter, mas me ligaram em posse, eu tô ocupando que tem uma cachorra aqui de quatro Rebola no par, caralho, quicando par, caralho Eita caralho, 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 tá porra, eita caralho, caralho, tá porra Sou safada, sou cachorro, gosto muito de uma rola Eita caralho, caralho, tá porra, eita caralho, caralho, tá porra Sou safada, sou cachorro, gosto muito de uma rola Eita caralho, caralho, tá porra, eita caralho, caralho, tá porra Sou safada, sou cachorro, gosto muito de uma rola Me liga depois que eu tô ocupando que tem uma cachorra aqui de quatro Rebola no par, caralho, quicando par, caralho Brasil Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.